Olha, um casal sobreviveu a um acidente que poderia ter provocado uma tragédia e agora procura o responsável pela batida. É que o motorista fugiu sem prestar socorro. Olha aqui. As feridas pelo corpo são recentes e devem cicatrizar com o passar do tempo. Ao contrário da revolta deste jovem, de 23 anos, que não se conforma com a omissão de socorro de quem provocou o acidente. Eu estou indignado, porque eu acho que isso não é algo que se faz nem com nenhum animal. Se ele estava com medo ou com covardia, ele tinha que ter parado e prestado socorro. Porque ele me deixou lá desesperado, eu estava com a minha namorada apagada, ele saiu, não prestou socorro. O que ele estava sentindo, eu tenho certeza que eu, até hoje, estou sentindo pior. Nelci Van e a namorada estavam nessa moto, que ficou parcialmente destruída. Ela foi atingida por um carro, quando o casal passava pela Avenida 24 de Outubro, em Campinas. O estudante de direito acredita que o choque poderia ser mais grave se não estivesse obedecendo os limites de velocidade da pista. O fato dela ter medo de moto e por isso eu estar devagar, eu acredito que foi por isso que a gente não teve lesões piores. Eram quase duas horas da madrugada de quinta-feira da semana passada. A Avenida 24 de Outubro estava praticamente deserta. Nelci Van estava levando a namorada em casa, quando, de repente, neste cruzamento com a rua Pouso Alto, mesmo com o sinal aberto, um carro cinza apareceu e atingiu a moto em cheio. As vítimas foram lançadas contra esta proteção que fica na calçada. Foram momentos de desespero, quando Nelci Van viu a namorada caída no asfalto, desacordada. Repare nessas imagens o momento do acidente. O motorista do carro segue pela pista, sem parar no cruzamento. Em seguida, atinge a moto, ignora o acidente e segue o trajeto sem prestar socorro. Nelci Van consegue se levantar e aparece nas imagens aflito, gesticulando os braços. O estudante pretende identificar o motorista para que o acidente não fique apenas nas estatísticas. O cara bateu em mim, acabou com a minha moto, minha namorada está de cama, está com o pé desse tamanho, entendeu? E esse cara está vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, alguém consiga identificar ele, que ele responda por cada crime que ele fez, pela lesão corporal, pela destruição, pela omissão de socorro. Eu quero que ele responda, eu quero que ele pague por tudo que ele fez.